Música Alô, doutorzinho, tudo bem? Tudo bem, Doutor. Chegou o doutorzinho, o malu pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como filho de papazinho, vai. Alô pra mim, ela chegou o doutorzinho. O Efraim hoje tá todo Sérgio Moro. O Efraim raspa a cabeça só pra irritar o deputado estadual Franzé Silva. E se vestiu de Sérgio Moro. O Sérgio Moro gosta de camisa preta, né? Verdade. Tá aí, né, doutorzinho? É, isso mesmo, doutor. Ô, doutor, agora vamos lá, doutor. Vamos começar aí com o PL, doutor. O senhor foi lá nas filiações. Foi lá, muita gente, muito animados, feitos as pazes. Feitos as pazes, assim, de forma virtual. Porque antes do... O doutor Fábio Abreu chegou depois que o nosso amigo, o Silas Felipe, saiu. Mas foi tudo bem. Vamos ver o seguinte. Primeiro, o que que disse o presidente do partido, Efraim? Fábio Xavier. Dizem que não aceita essa tese do MDB, do governador, de infundir partido pra fazer uma chapa forte. Vamos lá. Uma das coisas que mais me atrai nas parcerias com o governador Heitor Diz é a forma que ele tem de avaliar as opiniões de cada membro, cada membro aliado que está com ele. E a minha opinião é totalmente diferente dessa situação que os outros partidos estão apresentando. O Partido Liberal tem uma situação atual definida, né? Em hipótese alguma, nós faremos uma ré nessa situação aí. Nós vamos é pra frente. O nosso partido vai aumentar ainda mais o número de pessoas que vão disputar mandatos. Essa tese de juntar tudo em um partido só, você pode escrever que essa tese está totalmente descartada pelo Partido Liberal. Eu não me sinto nem pra conversar sobre esse assunto. O partido já tem sua chapa definida. Eu nunca tive medo de enfrentar nenhuma luta. O PL não dá ré, só anda pra frente. É isso mesmo. Hein? E no sentido, inclusive, de ampliar as bancadas, que é a minha manchete, inclusive. Porém, de garantir a reeleição do deputado Fábio Xavier, porque ele mesmo ressalta, não tem medo de nenhuma luta, mas essa aí ele não quer lutar, que é juntar todo mundo numa chapa só. Eles têm três deputados e querem quatro estaduais, né? Vamos para... Senador Marcelo com o PL não vai dar certo. O Ananês mandou avisar. Olha que chapa de federal lembra a minha entrevista com o deputado Evaldo Gomes também. O Ananês mandou avisar. Calma, haverá espaço para todos. Aqui é democracia. Vamos ver aí agora o que falou o Silas. O Silas, o Efraim, perguntou, não foi, doutorzinho? Perguntei. Da filiação dele, do embrólio com o Fábio Abreu, não foi? Foi, me perguntei se ele só viu brigando, como é que vamos estar unidos. Vai lá. Voltou pra casa ou não viu isso? É, a nossa saída do PL deu conta de um desajuste numa votação a nível nacional, ainda no governo Temer. Nós votamos contra a diminuição do dinheiro para a saúde e o partido entendeu que naquele momento é de suspender eu, a deputada Clarice Garotinho e outros parlamentares. Mas hoje nós temos um outro entendimento, fizemos um entendimento com a direção nacional, está bem madura a nossa volta, com muita tranquilidade, com uma bem madura, para a gente reforçar essa chapa. Eu nada contra o Fábio Abreu, aliás, não o conheço como pessoa. Agora, como gestor de segurança pública, eu sou um crítico dele. Agora? Como ainda na verdade? Não, a minha posição não muda, eu continuo crítico, porque ele não é mais gestor, como é que eu vou criticar ele? Ele não é mais o secretário, né? Mas são parceiros. Enquanto ele foi secretário, e a gestão dele para mim foi desastrosa, eu fico crítico dele. Agora ele não é mais secretário, como é que eu vou criticar um cara que não é mais secretário? Agora dá para trabalhar junto. Trabalhar junto. No meu partido, os votos que serão somados a ele ou a mim, somarão para mim e para ele. Obrigado, estou bom. Vamos lá, as pazes estão feitas? Silas... Não. Não. Ele não abre mão de quando, quando ele quiser criticar o governo do Estado, ele não abre mão de dizer que ele não vai mais criticar o Fábio Abreu, porque ele não é gestor da segurança, mas fez, na opinião dele, Silas Freire, uma gestão desastrosa. E tem mais, ele não disse aí o Efraim, mas ele disse lá, que disse, olha, rapaz, o Fábio tem os votos dele e tal, mas se engana quem acha que ele é favorito da chapa. Eu acho que não, devido à gestão que ele fez na segurança, eu, é que você, o mais votado. A primeira disputa é interna, né, na chapa, entre si. Os maiores adversários estão dentro do partido, Lorde? É isso, olha, agora, ainda mais, sem as coligações com a luta dentro da sigla, seu adversário mora ali ao lado e no meio dessa disputa tem um ativo muito importante, que é o fundo partidário. Então, briga vai ter no PL e em muitos tipos. Olha, agora sim, a entrevista com o próprio Fábio Abreu, não é, Efraim? É mesmo. Aliás, antes da sua entrevista, o Ari trouxe a informação de que ele se encontrou com o governador antes dessa reunião aí, foi, Herói? Se encontrou, eles tiveram um encontro, ele pediu ao governador e o governador... Tem uma foto aí. Tem uma foto, e o governador acatou o pedido do Evaldo, do Evaldo não, do Fábio Abreu, é porque eu falei de Fábio Xavier e lembrei automaticamente do Evaldo Gomes. O Fábio Abreu, ele pediu ao Wellington e o governador acatou que os leituristas, leituristas da Água de Teresina, da Equatorial, sejam incluídos com grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. O governador disse que vai levar a comissão bipartite, que aprova, com uma recomendação. Então, é provável que esses grupos sejam incluídos, já que eles têm contato direto com as pessoas, ao fazerem as leituras, né, das contas de Água e Luz. Certo. Agora sim, vamos, ele falando do, é, da eleição dele e tal. É, o doutorzinho conversou, vamos ver o que fala, Fábio. E também convidou, e também convidou Amadeu Campo a ser candidato a deputado estadual pelo partido, pelo PR. Comprando briga com o temista, que eles têm contato. E já está disputado. Já está disputado. Bom, ontem, inclusive, eu conversei com o governador, ontem, em uma agenda com o governador, dentre outros assuntos, nós, logicamente, falamos sobre política. Eu afirmei exatamente isso ao governador. O PL é um partido que está firme, com candidaturas fortes e que condições para eleger uma ou duas vagas para a federal e aumentar a bancada estadual. Nós temos três deputados estaduais. Então, o partido do tamanho do PL não pode deixar de ser considerado como um partido certo na disputa em 2022. Então, é o que eu sempre tenho dito, a possibilidade de nós não termos candidatos em 2022, ela é praticamente zero. Eu acho que o PL é, sem dúvida, um dos grandes partidos. E aproveitar aqui, falando com você, Fren, convidar o Amadeu Campos para vir ao PL. Está certo? Clis, duelo, Fábio Abreu e Temista. Clis, os dois brigam pela candidatura do apresentador Amadeu Campos. O último convite que eu recebi foi da Sábia para tomar um café no Formigas. Foi? O Amadeu toda hora é convidado para ser candidato a deputado. Você foi? Eu fui, claro. E foi bom? Foi ótimo, ajudava o meu amigo Ananias Ribeiro a pagar as mensalidades das meninas. Amadeu vai deixar o deputado sem resposta? Não, eu não. Aguardem, tem ainda entrevista com o deputado João Madson. Aguardem. É? Sim, ele cita o Amadeu. Bom, terminamos o PL? Não, porque tem a deputada minha manchete, Amadeu. Bota a manchete do Farol. Não encerramos com o PL. O Farol fez um suspense. Isso. Diz que o PL está atraindo uma deputada de mandato federal. Como conseguiu uma segunda vaga para a federal com a necessidade tão grande de votos? Tudo bem, Fábio Abreu foi o segundo mais votado, só perdeu para a mulher do governador, para a Regiane Dias. Silas também quase foi eleito, só não foi eleito por conta dessa que vai entrar, Marina Sanz. Marina persegue o Silas, né? De maneira indireta. Porque lá ela comeu a vaga dele no Solidariedade. Agora, ela pode ir para o PL, onde ele acabou de entrar. Ficaria Silas, Marina, Fábio Abreu, Paz Landim, Mainha. É uma chapa, convenhamos, forte. O deputado Flávio Nogueira, eu obtive essa informação dos partidores, ele está com vontade no corpo inteiro de ser candidato a deputado federal pelo PL, mas o partido, Amadeu, está com o pé atrás porque... Ah, não, 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 peraí, com a votação dele, né, aí, não. Então, é provável que o Flávio não vá para o PL, mas a Marina, sim, é um pleito do partido, estão em negociação. Aí é mais um duelo do Fábio com o Evaldo. Sim. Porque o Evaldo está crente que a Marina fica. Sim, sim, é um duelo. Eu disse que ele entrou, olha aí. O Ananias avisou, mais uma da série, o Lorde avisou. Agora é bom, né, um teste drive. Agora ela vai, e o Marcos Vinícius vai também? Pois é, é um teste drive para saber se esses votos... Tem muita gente que diz, ah, ela foi eleita porque o Marcos Vinícius, que conseguiu os votos para ela, foi o Evaldo que conseguiu o voto. É bom para a deputada realmente provar que os votos são dela, né, ou não. Eles já se separaram maritalmente, né, mas politicamente eles dizem que são um só. Ela indo, Marcos vai, óbvio. Olha que eu acho que ele está muito, muito próximo do deputado Evaldo Gomes, inclusive... Sabe a duvida, sabe a duvida. Porque nos eventos de filiação do Solidariedade, ele está presente em discursa e fala da chapa. A Marina está? Não, ela nunca está, só ele. Ela não. O Gustavo Gaioso já foi, né? Como é, Ananias? O vereador Gustavo Gaioso já saiu do Solidariedade. É, filiou hoje no PL, o Efraim mostrou aí. Filiou hoje no PL, agora... E o Flávio querendo ir... O Gustavo está ligado ao Marcos, né? O Marcos Vinícius, né? É. Era. Dona Concita Xavier diz, eu reforço o convite a Amadeu Campos e o meu convite tem a sombra do saudoso ex-deputado Xavier Neto, que muito admirava como profissional. Não, o Xavier era um amigo, viu? Cara, o Xavier é desses da política, existem alguns, não são muitos. Amigo de todas as horas. Xavier Neto era assim, Xavier Neto era assim. Um abraço, dona Concita. Nunca mais o encontrei, né? Um abraço pra ele. Um obrigado também ao deputado Fábio Abreu. Já caminhei com ele aí em 2016. Então, nada pra dizer ao contrário. do deputado Fábio Abreu, vamos então, doutorzinho, para a oposição, doutorzinho. Ó, oposição, oposição. Ó, oposição, vamos lá. Hoje houve uma solenidade lá no DENIT, não foi? Foi. Da duplicação da BR de Demerval Lobão a Mons. O Gil, não foi? Vai lá o senador é humano e tudo e tudo e tal, entretanto, não foi? Foi. Aí o senhor viu o João Vicente. Tava lá. Olha aí, quem tava lá era o João Vicente. E o que o senhor quis saber do João Vicente, doutor? Se ele é candidato ou não, se ele vai se filiar no PP ou não, se... tudo, perguntei tudo. Se ele vai ser candidato a governador, o Ananias já disse que ele vai ser candidato a governador. O Ananias falou ontem. O Ananias falou ontem. E o Silvio Mendes...